Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4, amém? E o 5, quem achou diz amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta, não atentou, irou-se Caim fortemente e decaiu o seu semblante. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estaremos falando nesta noite sobre um tema. Primícias ou oferta de primícias. Você deve estar pensando aí, que eu vou querer dar um estudo sobre oferta. Eu não vou dar um estudo sobre oferta. Eu vou estar falando sobre oferta não só no sentido financeiro, mas vou estar falando em oferta de várias formas, vários tipos de oferta. Que nós vamos estar apresentando diante do Senhor, e as ofertas que Deus se agrada e que Deus não se agrada. A forma de você ofertar ao Senhor, e as tuas ofertas ser recebidas, e a forma de não ser recebida. Essa aí que faz a diferença. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo praticamente o mesmo que os outros estão fazendo. Só com uma diferença. Alguém está fazendo melhor e bem feito. E Deus está se agradando. E alguém que está fazendo de qualquer maneira e relaxado. Então Deus não recebe nada de qualquer maneira. A pessoa até diz, mas eu entrego minhas ofertas. Eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. E às vezes continua com a vida entrancada, na mesma, no algo ruim, difícil, com as portas fechadas. Porque às vezes só isso que ele faz. Ele só oferta e entrega o dizimismo. Mas nas outras áreas da vida dele, ele não está entregando alguma oferta a Deus. E nós não temos de ofertar só isso. Tem muitas coisas para nós ofertar ao Senhor. Para que Deus venha a ser agradado em cada um de nós. Amém? A palavra Abel significa respiração. O que significa Abel? Respiração. Respiração. Glória a Deus. E a palavra Caim significa ferreiro. Eram dois irmãos. Criados na mesma casa. Com os mesmos pais. Mas com atitudes diferentes. Quantas pessoas estão servindo o mesmo Deus. Às vezes até na mesma denominação. Mas com atitudes diferentes. E Deus muitas das vezes está recebendo o louvor, a adoração e as ofertas dessa pessoa. E de outro Deus está rejeitando pela forma que essa pessoa está fazendo. Então hoje, você vai dar uma analisada no que Deus vai falar conosco. E você vai se acertar aí. Quem sabe alguém não vai estar precisando dessa palavra nessa noite. E Deus vai falar com você. Vai falar comigo nesse lugar. Amém? Amém. A palavra premissa quer dizer primeiros frutos ou primeiras ofertas. Algo melhor. Amém? Glória a Deus seja dado ao nome do Senhor. Haja visto que Caim e Abel eram filhos de Adão. Adão, a palavra Adão significa terra ou solo. Diga comigo, terra ou solo. O solo. Esse aí era o significado do nome da palavra Adão. Então Adão, ele gerou... Nada os nomes hebraicos não... Não quer dizer que são aleatórios. Eles têm tudo sentido, viu irmãos? Então quer dizer, Adão, a terra, gerou quem? Gerou alguém com uma respiração. O homem não veio de pó da terra? Depois não teve respiração? Tem a ver? Sopro de Deus? E ferreiro? Ferreiro quer dizer trabalhador. O segundo filho dele, de Adão, Caim. Trabalhador, o homem que era agricultor. É, Caim era agricultor. Lavrador de terra. Mas tinha o nome de ferreiro. O significado da palavra do nome dele. Abel tinha o nome de respiração. Mas ele era pastor de ovelha. Era a função dele. Algumas pessoas até entram no mérito. Queria dizer que Deus não recebeu a oferta de Abel. Porque ele simplesmente era um agricultor. Enquanto Caim... Abel não. Caim dizendo melhor. Enquanto Abel era simplesmente um pastor de ovelha. Tinha mais... Isso é alguma teoria aí que não tem nada a ver. Deus não olha para aquilo que você é. Porque Deus sabe o que você é, o que você vai ser. E o que ele vai fazer de você. Mas se você quiser. Deus não vai usar ninguém. E nem levar alguém a patamar os mais altos. Quando essa pessoa não toma uma atitude. E não faz o melhor para Deus e não quer. Mas quando essa pessoa toma uma atitude. Coloca sua fé em ação. E age naquilo que Deus proporciona a ele. E faz o melhor para Deus. Assim Deus prosperará. Amém? Amém? Vamos lá. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Vamos lá. Vou colocar aqui os passos. Para que Deus aceite as ofertas. Sabe quais são os passos? O primeiro passo. Para que Deus aceite uma oferta nossa. Sabe qual é? Irmãos. É você entregar a primícia. Ou seja. Aquilo que de primeiro você tem. De melhor você tem. Para Deus. Não entregar o resto. Tem gente que quer entregar o resto para Deus. O resto Deus não aceita. Deus quer o melhor. Se Deus te deu o melhor. Ele quer o melhor. Amém? Ou vai fazer que nem aquele irmão. Que disse Deus. Já passando a salva a oferta. Né? Disse Deus. Eu vou colocar aqui na mão no bolso. A cédula que sair. Essa eu vou dar. Né? Meteu a mão no bolso. Aí quando veio. Veio uma de 50 reais. Ele disse. Não. Não. Estou enganado. Só pode ser o diabo. Né? Deus não fez isso não. Ele meteu a mão de novo. Para vir uma de 10. Ah. Agora é. Né? Então quer dizer. Deus. Ele quer o melhor. Meu irmão. Se tu não tem. Tudo bem. Tu não vai dar tudo que tu tem não. Porque nós não pregamos isso aqui. Tu pegar e dar tudo que tu tem. Se Deus já te deu. Ele não quer o tudo que você tem não. Ele quer o melhor do que você tem. Amém? Amém. Glória. A salvação. Amém. Aleluia. Louvada o nome do Senhor. Glória seja dada ao rei. Queridos irmãos. Por que Deus não recebeu? Aliás. Por que Deus recebeu a oferta de Abel? Porque ele pegou a melhor que ele tinha ovelha. Sem defeito. E foi um sacrifício dele cuidar dela. E ele levou com amor diante de Deus e sacrificou. E a Bíblia diz. E segundo os historiadores dizem. Que quando Deus recebia a oferta. Que era feita no sacrifício ali. A fumaça subia. Automaticamente aquela fumaça subia. Mas quando era imolado, cordeiro ou o que fosse. Qualquer coisa. Animais colocados lá. Que Deus não recebia a oferta. A fumaça daquele fogo ia para o lado. Então automaticamente. Já se sabia que Deus não tinha recebido aquela oferta. E nós vemos muito bem. Que no caso de Caim foi diferente. Ele pegou aqueles frutos piores que ele tinha na plantação. E também aqueles frutos que tinham defeito. Você sabe até? Você já plantou melancia? Você já viu como é que fica aquelas murchas, né? Outras com fundas assim. Todo podre. A gente corta ela. Aí come aquele pedaço. Tá bom que é uma bênção. Mas para entregar para Deus. Deus quer o melhor. Melhor. Ele levou o pior fruto. Sabe o que ele fez? Fez de qualquer jeito. Sem amor. Tem gente que está fazendo algo para Deus. Sem amor. Muitos estão fazendo para se mostrar. Ultimamente outros estão fazendo para ganhar dinheiro. Se não tiver um bom caixeiro. Se não tiver um bom pagamento. Ele não vai fazer a obra para Deus. Ele não é uma oferta de sacrifício. Ao contrário. Ele é um artista. Ao contrário. Ele é um espetáculo. Ele faz um show. Na obra de Deus não tem show. Na obra de Deus não tem espetáculo. Eu não sou artista.